Quer dizer, eu tocava a música. No piano? E o seu pai acompanhava? Pois, o meu pai acompanhava. E eu tocava esta música, nem viola, tocava-a muito bem, muito bem mesmo. E a mãe tocava no piano? Eu tocava no piano. Lembra-se, como é que se chama essa música? Não se lembra, o nome dessa música, lembra-se? Eu tinha o nome assim, estrangeira. Porquê era eu? Não se consegue lembrar? Sei que ele tocava no piano. Ele não, ele tocava na viola. Ele tocava na viola e a mãe tocava no piano. Eu gostava muito de tocar na viola. Ele tocava muitas vezes, eu lembro-me. E os seus irmãos? O Zé tocava algum instrumento? Não, ninguém tocava. Nem o Raul, nem o Américo, só a Alzira. E a Ângela? Também não. Pois é, é só dois, vai lá, é mais do que os atuais seus cinco filhos. A Alzira já tocava qualquer coisa. Sempre tocou qualquer coisa. Que idade é que a mãe tinha quando começou a tocar piano? Lá em casa não havia piano, onde é que a mãe tocava? Eu não me lembro de haver piano lá em casa. Já tinha piano em casa. Ah, já tinha. Onde? Onde é que estava o piano? Eu não me lembro. Cá em cima na sala? Onde é que estava o piano, mãe? Eu não me lembro. O piano? Sim, onde é que estava? Eu não me lembro. Estava na sala principal. Naquela sala principal? Que tinha as escadas. Que tinha as escadas para o outro lado, sim. Ah, estava aí. A gente nunca podia ir aí, o avô não nos deixava. Era proibido. Nós tínhamos que ficar sempre cá embaixo. Criança não entra na sala principal da casa. Não era assim? E o avô nunca bateu, mas o avô zangava-se connosco. O avô zangava-se connosco quando nós chegávamos tarde a casa. O que é que a mãe ouvia? O avô queixava-se assim dos seus filhos? O avô dizia alguma coisa dos seus dois rapazes, dos filhos rapazes, quando chegavam tarde a casa? Não. Nunca lhe dizia nada? Não. Nem sabia, mas ele sabia, porque ele via-nos. Era boa pessoa o avô, não era? Tanto lhe perguntar porque é que ela gosta de música, ou porque ela se lembra quando é que ela começou a gostar de música, qual é a ligação que ela tem com a música, se é essa coisa mais emocional. Também. Porquê é que a mãe começou a tocar piano? Quando é que... Porquê? Porquê é que escolheu piano? Ok, havia o piano lá em casa. Hã? Havia o piano lá em casa. E porquê é que a mãe escolheu o piano? Quando é que se lembrou? Porquê é que começou o piano? Porquê? Lembra-se? Alguma música que a mãe tenha gostado e foi a razão desse início ou não? Não. Gostava muito de música. E foi por isso que foi para o piano? Comecei a estudar piano. O seu pai obrigou a... Eu era miúda, miúda mesmo, comecei a ir sozinha. Lembra-se... Lembra-se a palavra miúda que idade é que tinha? Quando a mãe diz miúda que idade é que teria, lembra-se? É, comecei a tirá-los, digamos, de conservatório. Lembra-se a tirá-los. Lembra-se a tirá-los. Lembra-se a tirá-los. Lembra-se a tirá-los.